A CIDADE NO BRASIL 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 Passei pela IKEA E resolvi trazer umas coisas diferentes Porque apesar de estar casada com o meu trabalho sempre tive um fraquinho pelo Pedro Descubra o novo catálogo IKEA 2007 Manga Mania Pela primeira vez nas bancas a coleção completa em DVD Aquira e Apple CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DESCUBRA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com o Oeste a ferro e fogo, o pior ainda está para vir Não vou embora sem cumprir a missão Mas Diana só pensa em Ben Silver E pode virar do avesso esta cidade cheia de surpresas Hoje, Bang Bang, a sua antilovela da noite Nessic Aproveite o poder que o Santander e o Tota colocam nas suas mãos Com spread promocional de 0% para todos E a taxa mais baixa do mercado Chegou o novo crédito de habitação SuperTaxa Vaja ao Balcão do Santander ou Tota Quer ir a uma festa de 10 anos que vale a pena? Vá ao aniversário Vorten e leve um computador portátil à série 3.628 por apenas 599 euros Vorten sempre Temporada dos Sabores na Pisa Act Por cada 2 clientes no serviço à mesa Oferecemos uma Pisa grátis para a tua próxima visita Pisa Act Para os amigos da Pisa Música 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 É bom contar com soluções para a nossa vida Por isso o Crédito Agrícola tem soluções financeiras globais adequadas às suas necessidades Crédito Agrícola Um grupo ao seu lado O que faz falta cá em casa? Bem, na minha opinião o que fazia aqui falta era um plasma Pois eu não concordo Então Eu queria uma televisão na cozinha Então, mas é um plasma ou é uma televisão? Não, desculpa lá, televisão na cozinha não Afetar os nossos cozinhares não Pois é Mas se calhar ele tem solução Seja qual for o eletrodoméstico No Jumbo é sempre mais barato Como este LCD LG por apenas 799 euros E ainda pode pagar em prestações sem juros E isto é verdade Não é só publicidade Aqui sou feliz A minha casa é a minha vida Viva Feliz Escolha a prestação mais baixa no Millennium BCP Faça já a sua simulação Música 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 Será que Nuno também trai a notícia? Quem será que vai perseguir Simón e amar? O que é amar de verdade? Tantas perguntas, mil perguntas Todas as respostas na série portuguesa Jura Jura para veres? Daqui a pouco aproveite até já Esta quinta-feira prepara-se Para o espetacular final De CSI Nova Iorque O tenente Mac Taylor Vai ser testemunha de um crime Só que o assassino Continua em liberdade Um excepcional episódio Que vai ultrapassar todos os limites Você não pode me tocar Se me atingir se você quiser CSI Nova Iorque Último episódio Hoje à noite Na SIG Este programa é patrocinado por Seat Leon 1.4 E Zovirax Crema O bom vizinho Amar é ser-se fiel O tarado Amor é querer dar prazer ao maior número de gajas possível Isso é que é amor O figuerista Confiemos em ti E nas tuas contas E o impotente Juntos numa história tão real como as nossas vidas Você conhece alguém assim? Hoje Jura Na SIG Este programa é patrocinado por Fornova Automóveis E aí Downy, 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 down Oh, high society Down, down, down